Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar minha vizinha trabalhando aqui pra mim, só que ela tá com serviço voluntário, sem receber nada pessoal pra me ajudar. Olha pra vocês verem que não é só homem que faz. Olha pra vocês verem que não é só homem que faz o serviço. Vai pra terminar de cortar tudo, eu mostro, tá? E meu marido sabe o olho. Cuidando do serviço. Pessoal, eu não terminei de gravar ela cortando as lenhas ali, porque começou a chover e foi a conta do meu marido recolher as lenhas. Ele guardou ali, colocou ali embaixo da churrasqueira e um pouco aqui dentro desse tambor aqui. Mas tem uma parte aqui que tá molhando, que tá alcançando a chuva aqui e colocou um pouco aqui em cima também, pra gente acender fogo aqui. Aí não foi possível mostrar ela terminando de cortar a lenha, mas ela cortou bastante, ó, pra vocês verem tudo aquilo ali, aquilo ali e esse aqui, ó, dá acho que um metro de lenha que ela cortou. Ela veio cortar a lenha pra mim porque ela tem a maquininha, daí ela mesma usando pra modo de não estragar a máquina dela, né? Aí também porque ela gosta de ajudar a gente também. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos e comenta aí se você gosta de cozinhar no fogão a lenha também, porque eu particularmente, eu gosto muito de cozinhar no fogão a lenha. Então é isso, pessoal. Beijo e até um próximo vídeo. Deus que abençoe a todos que estão aqui até o momento.